Nossa repórter mostra pra vocês o novo Honda CR-V em última geração. É com você, Camila! Desenvolvido na mesma plataforma do Accord e do Civic geração 10, ainda assim o CR-V mantém a sua identidade própria e chega completamente renovado nesta quinta geração. Vamos começar com as mudanças aqui no exterior. Logo de cara já tem os faróis em LED. Inclusive não são só os faróis que são de LED não. Todas as luzes são. As lanternas e também as luzes de seta. E eu vou aproveitar que eu tô aqui na lateral pra falar que ele cresceu. Tanto entre eixos, comprimento, altura e largura. A gente aproveita e já desce um pouco o olhar pra mostrar as rodas Aro 18. E aqui atrás mostra também as saídas duplas de escapamento. Que também é novidade. E a abertura aqui do porta-malas também é nova porque além da chavezinha e desse botão, a gente pode abrir pela primeira vez na Honda por um chute. Olha aqui, ó. Vou chutar. E aproveita e já mostra o porta-malas que tá 51 litros maior com 522 litros de bagageiro. Além do porta-malas, quem ganhou espaço também é quem senta no banco de trás. É 5,3 centímetros a mais para as pernas. Já o motorista, ele ganhou aqui essa tela digital de 7 polegadas que mostra informações como o velocímetro, navegação e até quando fazer um rodízio ou trocar o óleo. Já essa tela aqui, ela é 7 polegadas como a geração anterior sendo que ela tem o Android Auto e o Apple CarPlay. Mas entre os itens aí, o meu favorito é o Lane Watch que ele também vem no Civic e também no Accord que ou você apertando um botão aqui na alavanca ou dando a seta, ele mostra a câmera para orientar na ultrapassagem. Mas é claro que o destaque mesmo é o motor turbo, o primeiro turbo do modelo, que ele é 1.5 a gasolina de 190 cavalos de potência. Combinado ao câmbio CVT, que tá aqui nessa ponta para dar mais espaço aqui, inclusive essa área central, cabe até um notebook. E anota aí mais itens de série desse carro. Ele vem com head-up display, 6 airbags, partida elétrica remota, ar-condicionado digital com duas zonas, banco dianteiro com regulagem elétrica e teto solar elétrico. Antes importado do México, agora ele chega em abril direto dos Estados Unidos em uma nova versão única, a Touring. E você pode escolher entre 4 cores externas e 3 de acabamento. Já o seu preço sugerido é R$ 179.900. Transcrição e Legendas Pedro Negri